Sei que ela é diferente em tudo que faz Baila mamacita, sei que te traz paz Seu maior veneno é vício, eu quero mais Bola outra vela pro clima ficar mais sagaz Em tudo ela é esforçada, não se ilude com esses cara É de gêmeos duas caras, não se mete ideia errada Tem B.O. pula na barra, gosta dessa adrenalina Tipo ter medo de nada Quero te levar lá em casa Com das taças de vinho que te deixa assanhada Quero fazer de tudo Te trouxe pro meu mundo Pra não se preocupar com mais nada Sei que ela é diferente em tudo que faz Baila mamacita, sei que te traz paz Seu maior veneno é vício, eu quero mais Bola outra vela pro clima ficar mais sagaz Em tudo ela é esforçada, não se ilude com esses cara É de gêmeos duas caras, não se mete ideia errada Tem B.O. pula na barra, gosta dessa adrenalina Tipo ter medo de nada Quero te levar lá em casa Quero te levar lá em casa Com das taças de vinho que te deixa assanhada Quero fazer de tudo Te trouxe pro meu mundo Pra não se preocupar com mais nada Sei que ela é diferente em tudo que faz Baila mamacita, sei que te traz paz Seu maior veneno é vício, eu quero mais Bola outra vela pro clima ficar mais sagaz